Boa tarde, Versário 1. Tudo bem com vocês? Boa tarde, família. Hoje é segunda-feira. A atividade do dia é História Cantada, o anãozinho na cabana. E o objetivo dessa história é preparar as crianças para momentos de concentração, atenção, despertando o interesse pela História Cantada. Zumbala, 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 zumbum, bum. Olê, 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 olê. Um dia em sua cabana, um anãozinho pequenino tocava sua viola. Olê, 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 bambam, bambam. Zumbala, zumbala, zumbum, bum. Zumbala, zumbala, zumbum, bum. Olê, 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 olê. Um dia em sua cabana, um anãozinho pequenino dormia em sua cama. Olê, 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 olê. Zumbala, zumbala, zumbum, bum. Zumbala, zumbala, zumbum, bum. Zumbala, zumbala, zumbum, bum. Olê, 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 olê Obrigado.